Música Ônibus superlotados, violência nos terminais, tarifas elevadas, muitas reclamações. Quem anda de ônibus em Goiânia e na região metropolitana, não é de hoje que vem fazendo reclamação. Mas hoje, nós vamos mostrar a situação do eixo Ayanguera. Até 2014, mais ou menos, o eixo Ayanguera, ele começava aqui no terminal do Jardim Novo Mundo, na região leste de Goiânia, e até o terminal Padre Pelágio, na saída para Trindade. Cerca de 14 quilômetros de extensão. Nos últimos anos, o eixo Ayanguera foi estendido. Começa lá em Senador Canedo, passa aqui pela região leste, vai até Trindade e até Goianira. Cerca de 70 quilômetros que tem o eixo Ayanguera hoje. Nós já mostramos várias vezes a situação dos ônibus dentro. Hoje, nós vamos mostrar a situação do eixo Ayanguera, no local onde os ônibus passam. A começar, logo pela fachada aqui do terminal do Jardim Novo Mundo, até o nome ali já está um pouco apagado também. Lá dentro tem muitos problemas. Aqui, André, do lado de fora, a gente já vê os remendos aqui no asfalto. Olha a situação. Aqui está tranquilo. Por isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos percorrer o eixo Ayanguera, a partir aqui do Jardim Novo Mundo, em direção ao terminal Padre Pelágio, para a gente ver quais são as condições do eixo Ayanguera. Logo no início do nosso trajeto, a gente já vê imperfeições na pista por onde passam os ônibus do eixo Ayanguera. Para se ter uma ideia, são mais de 250 mil passageiros transportados pelos ônibus do eixo Ayanguera por dia. Aqui nessa estação, que é a estação Palmito, a situação já fica ainda mais complicada, como a gente pode ver ali do outro lado, André. A pista já está toda detonada por onde entram e saem aqui os ônibus do eixo Ayanguera. Olha aí, o ônibus está passando agora. Olha as imperfeições aqui na pista. Provoca até um barulho quando o ônibus passa. Aqui nesse trecho, André, já aproximando aqui da estação Palmito, olha a situação aí. O asfalto já cheio de imperfeições. A quantidade de rachaduras, olha aqui. Já foi recapiado várias vezes, mas a situação é complicada. Aqui de fora a fora, olha como é que está o asfalto aqui nessa lateral, no sentido Praça da Bíblia, Jardim Novo Mundo. Aqui desse outro lado da estação, a gente pode ver que a situação também é complicada. Aqui, André, o asfalto já está bem estragado, como a gente pode ver aqui. Já foi recapiado várias vezes, mas está desse jeito aqui. A faixa de pedestre também aqui já praticamente desapareceu. A sinalização é ruim. Olha aí, praticamente sumiu a faixa de pedestre. O asfalto continua cheio de rachaduras e buracos aqui nesse trecho, já fora da plataforma do eixo Ayanguera. Aqui nesse trecho, além da rachadura de fora a fora, a gente vê que já utilizaram até pedaços de concretos para tapar o buraco que tinha aqui desse outro lado, aqui da plataforma, na estação Palmito. Aqui nesta outra estação, que é a estação Vila Bandeirantes, vamos atravessar rapidinho aqui, André, para a gente ver a situação aqui da pista. Olha aí, a gente já pode perceber que além de ônibus lotados, olha a situação aqui, pedras são colocadas para tapar os buracos aqui dessa área onde o ônibus passa, lá na frente tem mais buracos. A gente pode ver também, olha ali, onde os passageiros ficam, André, o piso já foi retirado e esse é apenas mais alguns dos problemas enfrentados. A gente vai caminhar um pouco mais ali para frente, André, para a gente ver que a situação é complicada, né? A grade de proteção que separa aqui os veículos das faixas laterais com a do eixo Ayanguera já estão tortas em função de batidas. E olha aí, o ônibus vai passar bem rente a gente aqui, olha aí o buraco, olha aqui, olha aí o buraco, por onde os ônibus passam, isso acaba desgastando os veículos, acabam, olha aí, são pedras que são colocadas no local onde tem buraco. Caminhando um pouco mais aqui, a gente vai ver que a situação, olha aí, de fora a fora, a gente percebe os danos provocados aqui na pista. Aqui na frente também, olha aqui, André, aqui também pedaços de concreto, ali pedras também foram colocados para tapar os buracos. A gente percebe que tem marcas de que isso aqui já foi recapiado várias vezes, olha aí, o ônibus vai passar, movimentam essas placas aqui em função do peso do ônibus, né? Está vindo outro ônibus atrás aqui, olha aí, vai vir outro ônibus aqui, os ônibus passam por esses buracos aqui na pista. A gente percebe que a situação tanto das plataformas do eixo Ayanguera, quanto o espaço por onde os ônibus passam, a situação é difícil. Aqui a gente vê também que a faixa de pedestre já quase que desapareceu, pode vir, pode vir senhor, olha aí, acaba dando até medo, é até perigoso atravessar aqui, né? É, tem muita cautela. E aqui já quase sumiu aqui a faixa. Pois é, então, e a gente está com, chegando pouco, pior ainda, pior ainda, né? Aqui tem que passar com cuidado. Sim senhor, sim senhor. Aqui a pista do eixo está quase que sumindo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aqui, ó, a gente vê que do outro lado também, André, tem problemas aqui na pista, olha aí, de fora a fora, o que a gente vê é que a pista está desgastada e caminhando aqui, ó, olha aí, ó, tem mais rachaduras na pista, aqui. Além dos problemas no asfalto, como a gente está vendo, quem frequenta as plataformas do eixo Anhanguera convive diariamente com a violência. Você estava dizendo que ontem quase que você e sua filha foram assaltadas. Exatamente, nós passamos aqui, eu venho buscar ela no ponto toda noite, porque eu moro lá na rua de cima. Todas as vezes que ela desce aqui no ponto que nós vamos atravessar, é usuário de droga aqui, e eles vêm, puxam a faca pra gente, tentando roubar a bolsa, celular. Como é que é a iluminação nessa região aqui? Escuro, tudo escuro, isso aqui à noite é um perigo. Então descer ou embarcar nessas plataformas à noite... É perigoso, aqui ninguém anda. Ontem, quase dentro do ônibus, ela foi assaltada, que ela me contou, e ali na esquina, na hora que eu vim buscar ela, a gente quase foi assaltada. E sem contar que essa plataforma foi uma que teve um caso até de uma menina que foi estuprada, né? Exatamente, eu morro de medo, toda noite eu venho cá e busco ela. Então a questão de buraco, de faixas apagadas, são apenas alguns dos problemas? Alguns dos problemas que a gente tem aqui. Infelizmente, é um pouco dos problemas, porque aqui à noite é um perigo. Depois que o posto fecha, 10 horas, acabou. É perigoso. É perigoso, tanto o outro posto como esse aqui, ó. Tudo à noite é escuro. A iluminação tem facilitado para o bandido? Com certeza, eles ficam escondidos de trás das árvores escuras ali, ó, porque não tem iluminação, e quando você vê o bandido já está em cima, não dá tempo nem de a gente correr. Já aqui na Praça Botafogo, a gente vê, olha aí, os problemas começam com as peças de concreto quebradas. Agora, olhando aqui, André, do seu lado também, olha aí, ó, danificadas essas caixas de proteção aqui na lateral também. Mas olhando aqui, ó, a gente vai perceber logo à frente também, olha a quantidade de mais buracos aqui na pista por onde o ônibus passa aqui no sentido, no sentido centro Jardim Novo Mundo. Olhando logo à frente aqui, ó, olha aqui, o asfalto já com várias marcas de que foi recapeado. Pedaços de concreto que foram colocados aqui, ó, para tapar buracos aqui na pista, a gente vê a quantidade, olha a situação dessa pista nesse trecho. Aqui à direita também, André, tem mais sinal de que o asfalto está muito problemático, né? Vamos aproveitar que não está vindo ônibus agora, André, vamos caminhar um pouquinho mais aqui, à nossa frente, aqui na Praça Botafogo, onde a gente vê vários problemas. Olha aí, ó, mais um buraco grande, inclusive aqui as ferragens à mostra. Ou seja, o pessoal está utilizando pedras e pedaços de concreto para tapar os buracos. Aqui logo à frente tem mais problemas também. Olha aí, ó, onde os passageiros aguardam, tem ali o piso, já foi retirado, danificado. Olha para cima aí, André, a cobertura também, aqui já está toda danificada, né? A cobertura aqui da plataforma já está danificada. Olha aí, ó, está soltando a placa, né? Já está se soltando. Lá na frente também, a lateral já até saiu. A gente está entrando aqui justamente para mostrar a precariedade aqui da estrutura do eixo, né? A gente vê aqui, ó, nessa parte aqui. Vamos aguardar até para a gente ver o ônibus passando aqui, ó, de fora a fora. O asfalto aqui já foi praticamente... Olha aí, o ônibus próximo a você, André. Para a gente ver a situação, olha aí, ó. A gente vê o ônibus vai passar justamente aqui nessa parte onde o asfalto já foi todo danificado, né? E de fora a fora a gente percebe que o pessoal tem recorrido a pedras, a pedaços de concreto para tapar os buracos. Olha a situação aí, ó. A gente vai acompanhar agora. Esse ônibus vai passar agora aí, ó, bem em cima do buraco. Realmente, isso acaba danificando os veículos. Olha aí, ó. Isso estraga pneu. Isso acaba também trazendo mais problemas ainda para quem anda de ônibus aqui nessa região por onde passa o eixo Anhanguera. E a situação aqui só não está pior porque algumas pessoas voluntárias, o Luiz vem de CityPass aqui na plataforma. É você quem coloca essas pedras aqui? É, eu e o rapaz da bicicleta aí. Inclusive, no dia de domingo ele pega a bicicleta e sai catando pedras. Vamos aproximar para a gente ver. Conta para a gente. Então, é você quem coloca aqui as pedras? É, eu e o rapaz da bicicleta que sempre ele passa aqui, ele faz a manutenção, mas eu, né? A gente colocou até umas pedras de reserva aqui embaixo aqui, só que a chuva veio e carregou. A gente deixou umas pedras de reserva. Isso aqui estava fundo pra caramba, quebrou três eixos aqui já, você entendeu? Então, o ônibus já quebrou nesses buracos? Quebrou três eixos aqui já. Ele não está mais pior do que nós que fazemos isso aí. Porque estava o buracão? Sabe, isso é nós que faz. Se não fosse, a gente estava aparecendo a cisterna. Então, já teve caso de pelo menos três ônibus que quebraram? Quebrou esses três ônibus aqui já. Quem paga vocês? Ninguém? Ninguém, ué. O que vocês fazem isso aqui? Porque nós somos voluntários, de coração aberto. Somos goiães de coração guerreiro. Agora, quando o ônibus está passando aqui, quando o buraco está fundo, como é que é? Até o passageiro sente? Rapaz, ele vira pra um lado e pra outro e passa a fona, abrindo pros lados. Eu fui assaltado aí no ônibus, hoje eu não carrego nem bolsa. Aqui só está carregando uma sacola? É, não carrega bolsa mais não. Então, cortaram de um lado e do outro e puxou. Só quando eu cheguei no destino que eu estava indo, é que eu vi a minha bolsa cortada e cadê a outra lá dentro? Levou até a minha alma. Além de que levou cartão, ainda levou o dinheirinho que tinha na bolsa. Depois que três pessoas foram esfaqueadas, a polícia reforçou a segurança ao longo do eixo Anhanguera, mas a situação aqui, você já viu muitos assaltos. Aqui é direto, constante. É buraco, segurança, nota zero, você entendeu? A passagem eu acho uma fortuna, pelo que a pessoa usa hoje, não tem segurança de nada. Aqui nós não temos nada. Isso aqui está um caos. Isso aqui é nota zero, final zero, vírgula zero. A gente mostra aqui, André, desse outro lado, aqui a gente vê também, está rachado de fora a fora, aqui a pista está rachada, os blocos de concreto do outro lado estão cedendo, ou seja, os problemas aqui são muitos. De fora a fora, a gente tem problemas aqui. E aí